Como é que é pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez outro vídeo muito, muito, muito pedido por vocês Como instalar os add-ons externos, face packs, logos, as bolas, o name fix, tudo isso malta é explicado num vídeo Eu vou explicar tudo, tudo, tudo que eu uso, ou seja, pode haver outros add-ons que não vão ser aqui mencionados ou que são instalados de forma diferente, eu vou meramente aqui explicar tudo o que eu uso, como instalar, aonde instalar aonde podem ir buscar obviamente, que não é difícil, é quase tudo no FM Scout, é só procurarem lá Vamos então começar, eu tenho aqui preparado uma pastinha, a nossa pastinha do FM, aonde eu meto as minhas coisinhas todas E vamos começar pelas caras, as caras eu saco no DF1, DF1, para quem não conhece, DF1faces.com E se repararem eu tenho aqui o Mega Pack, eu tenho uma versão mais antiga, se repararem que é o Mega Pack manual É a versão, peraí do ano passado, eu abri aqui isto mas vocês não conseguem ver, mas tenho aqui os fecheiros O que vocês basicamente vão fazer é abrir o fecheiro, deixe-me até só aqui então capturar o fecheiro Talvez para ajudar, eu vou ter que capturar aqui, isto feito em direto, é fantástico malta Eu vou fazer estas coisas em direto, criar, aí está, aí está, aparece aqui Vocês abrem o fecheiro, o inrar, como podem ver O que vão fazer é, imaginem que tenham o pack base, imaginem que este é o pack base, esta pasta Vão aqui aos documentos, deixem-me remover isto Vão aqui, eu estava nesta pasta, vão aqui aos documentos, Sports Interactive, Football Manager 2017 E se não tiverem esta pasta gráficos vão criar, vão criar aqui Sports Interactive, Football Manager 2017 E tenho que ter esta pastazinha chamada Graphics Abrem a pasta, e se repararem eu tenho tudo organizado Criei uma pasta chamada Faces, que é para eu saber que é aqui que estão as caras Chego aqui, e o Megapack, que é aquela pasta que estava aqui Pego nele, imaginemos que isto é o Megapack Chego lá e arrasto aqui para dentro O de iPhone Megapack É só para eu não estar a abrir o Megapack, malta, porque ia dar muito trabalho Mas pega ali, tudo que eu fizer a partir daqui Vou remover esta janela, que esta janela é Abrir no inrar, tudo que estiver lá Que eu diga para arrastar, é para arrastar Arrastam para ali o Megapack Vamos aqui à pasta de FM E depois, cada update manualmente Eu tenho muitos updates, como vocês veem aqui Vocês não vão ter tantos updates Se vocês checarem o último pack Só vão ter updates se não estou em erro A partir de Agosto de 2016 Que eu devia ter para aqui Olha, não tenho o Agosto de 2016, está aqui Agosto de 2016, já era o último Estava à procura no A, que era o primeiro e afinal era o último Agosto de 2016, é, pegam no update E o ideal será abrirem o coisa Abrem-me a pasta Abrem-me a pasta Se calhar vai ser melhor capturar outra vez Para vos explicar direito Isto é o que faz não estar corretamente preparado, não é malta? Vocês compreendem que eu sei, vocês são meus amigos Vamos voltar aqui Tem tanta coisa, tem tanta coisa Imaginemos que isto é, ó O pack Abrem o pack Isto é a pasta das faces Abram a pasta das faces e aparecem-vos as imagens Vocês vão até ao fim Carregam no shift Estão a ver? Carregam no shift Depois, de tudo selecionado Vão-me aqui à pasta Das caras Food Sports Interactive Football Manage 2007 Graphics Abrem a pasta E arrastam O que está aqui Arrastam Pegam aqui e arrastam Vocês perceberam? Para não haver dúvidas Arrastam o que está aqui para ali Para aquela pasta Arrastam O que pedi para substituir Vocês substituem Sempre, sempre, sempre O último pack a ser instalado Tem que ser o último update E eu perdi a imagem Ok, fantástico Tem que ser o último update É mais fácil saber por aqui Tem que ser o último update Neste caso, para mim É o update de janeiro de 2017 Que está aqui Exatamente Janeiro de 2017 É o último update É para mim, é para vocês É para toda a gente Tem que ser o último a ser arrastado Depois disso Se já estiverem dentro do jogo O que vão ter que fazer Deixem-me só aqui Tanta coisa para capturar O que vão ter que fazer É Se já estiverem dentro do jogo É ir aqui às preferências Interface E utilizar o recarregar skin E reiniciar a skin Tem aqui este botãozinho ali no canto Reiniciar a skin Ele reinicia Depois voltam Voltam às preferências Vêm aqui outra vez Retiram isto E confirmar Que é para não estarem sempre Com as preferências E reiniciar a skin Para quem tem computadores Mais Fraquinhos Que demorem mais a processar Usar a cache Para reduzir o tempo De carregamento das páginas Pode ajudar muito No processamento do jogo Porque Imaginemos Se eu usar a cache O que é que acontece Eu abrir o perfil Do Phil Jones Ele está-me a carregar A página toda Se eu tiver a usar a cache E eu abrir esta página Do Phil Jones Ele vai utilizar a cache Para abrir a página Ou seja Vai já utilizar o fecheiro Criado anteriormente Para abrir aquela página Mais rapidamente Não utilizando tanto recurso Para abrir a página Se não Não usam isto Mas se quiserem usar isto Para além de recarregar a skin Limpar a caixa Têm aqui esta opção Limpar a caixa Limpem a caixa Que é muito 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 importante Ok Depois isto foi as caras Os kits Os logs é igual Tenho que tirar daqui Os logs é igual Tenho aqui os meus logs Imaginem logs Tenho aqui os gráficos O update Chega ali Documentos Sports Interactive Football Manager 2017 Graphics Estou a abrir a pasta dos logs Crio uma pasta com os logs E pum Tudo lá para dentro Tudo lá para dentro Está aqui todos os logs Os kits Os kits igual Uma pasta de kits E extrair tudo para ali Isto é os troféus Os troféus iguais Todos os links estão disponíveis No meu canal do Twitch Já sabem Malta é só fazerem Ponto de exclamação gráficos É muito mais fácil Até para descarregarem Os troféus E os estádios Aquelas Esta imagenzinha aqui Dos estádios Que vocês já vão ver Esta imagenzinha aqui Dos estádios É através deste pack Do mini estádios Que eu tenho É só também Sacarem O que é que temos mais? Ora O namefix Que é muito me perguntado Eu uso o namefix Do Sortitout SE Do Sortitutsi É isto falado Por Sortitutsi Sortitout SE É assim que eu digo Sortitutsi É só Abrirem O fecheiro Vocês vão ter Quatro pastinhas Quatro pastinhas Vocês não veem Mas eu já vamos ver A ver Capturar Ok Vocês têm Quatro pastinhas Como podem ver Esta pasta Editor Data Muito importante Abrem a pasta E vão colocar Tudo o que está Aqui dentro Nos documentos Support Interactive Football Manager E Editor Data Estão a ver A pasta que eu respondo Colocam aqui Estão a ver Aqueles videozinhos Que eu faço Tomadeira Messi Bayern Aqueles videos Que eu fiz As simulações Está tudo aqui também É tudo edições Metem aqui Este Isto aqui Só vai funcionar Em novos Shaves Ou seja Shaves que têm Atualmente Não vai funcionar Não vai funcionar Tem que criar Novos Shaves Para aplicar Todos os nomes Todos os nomes Todos os nomes Corretamente As outras Três pastas Que temos aqui Estas outras Três pastas Têm aqui O manual de instruções Mas é muito simples Vocês Vão pegar nelas Ou seja Vão ter que selecioná-las E vão instalar No disco C Programa X86 Ou aonde Tiverem a Steam Instalada Ou aonde tiverem Futebol Manager Steam Steam Apps Common Futebol Manager 2017 Data Depois tem DB E tem aqui As várias pastas Da DB O que vocês vão fazer É abrir Cada uma delas Apagar As três pastas Correspondentes Se vocês repararem Tem aqui A DBC EDT E a INC E aqui também Tem a DBC EDT E a INC Ou seja É apagar O que está aqui E colocar E colocar Aquela E colocar Aqui esta Colocar esta Colocar estas Estas Colocar estas três E vão fazer E vão fazer o mesmo Para todas as outras 1710 Apaguem só As três Iguais Não apaguem esta Não apaguem isto Malta Muito importante Estas três Estas três E estas três Muito importante Então apagar Apagar aqui As pastinhas todas E colocar tudo Colocar aquela Aquela pasta Nestes três Sítios Muito importante Malta Ficam com Os names fixos Totalmente direitinhos Se cumprirem Passo a passo O que eu acabei de dizer Está tudo ali Naquele cheiro de instruções Não Não é difícil Não é difícil Não falha nada Como dizem Alguém Não falha nada A seguir O que é que nós temos Os painéis Muita gente pergunta Como é que tu metes As imagens grandes Sacam os painéis Também no DF11 Tenho aqui o DF11 Deixem-me ver Se ele continua A capturar os painéis Continua sim senhora Ok Nice Tenho aqui a pasta painéis Eles até vos ajudam Estão a ver a pasta Panelas Pasta paneles Vão aos documentos Sports Interactive Football Manager E Está aqui a pasta paneles Estão a ver Muito simples É só chegar aqui E pumba Arrastar para aqui E fazer aquele trámite De reiniciar skin E tudo isso Se tiverem que o jogo aberto Se tiverem que o jogo fechado Quando abrir o jogo Já está tudo joyce Limpem só a caixa Se tiverem a usar a caixa Muito importante Mais O que é que nós temos mais Estou a tentar ir por Warden Kids Logs Faces Olha até dá para ir por aqui Que até é fácil Depois Os air styles Que eles já são públicos Não é Os air styles Já são públicos Pelo que eu estou a ver aqui Os air styles Tem mais Tem mais Mas os air styles Que já são públicos Ele tem mais air styles Eu estou a usar estes E parece que este tem mais Bem não interessa Eu tenho que compará-los Eu tenho que compará-los Malta Tenho que compará-los Porque este está em 7 zip Ok Este está em 7 zip E este está em zip É a diferença Mas o que vocês vão ter é este Os air styles é muito simples Estão a ver Tem aqui estas 5 pastas Onde é que vocês vão instalar? Muito parecido com os name fixes Estes vão... Eu vou seguir aqui atalhos Vão outra vez à pasta Onde tem a Steam instalada Como viram Steam instalada Steam apps Common Football Manager 2017 Data Neste aqui vão à pasta Facegen E depois pasta Air Vão a ver? Pasta Air Tenho aqui um backupzinho Da minha pasta Air Este é um backup Para garantir Se alguma coisa correr mal O Air está aqui segurinho O que vão fazer é Às pastas correspondentes Tenho aqui Afro Asian Euro Hispanic Mixed Race Estas 5 pastas Vocês vão apagar As 5 que estão aqui Não apagam a Manager É só Delete E Copiar E depois meter Estas aqui No lugar Isto convém ser feito De jogo fechado Porque o jogo não vai ler Isto vocês estão a alterar Fecheiros do jogo Façam isto com o jogo fechado Tanto isto Como o name fixe Tudo isso com o jogo fechado Instalem tudo com o jogo fechado Para garantir Que corre de corre Tudo bem E ficam com os cabelinhos À moda do core Ali Grandes cabelões Grandes bigudaças Grandes jéssacamarinhas E tal Ficam com grandes cabelões A seguir O que é que nós temos As bolas Podemos falar das bolas Tem aqui várias bolas Até acho que já há mais Não sei Mas tem aqui várias bolas Tem aqui este fecheirinho Estão a ver aqui este fecheirinho O que vocês vão fazer Com este fecheirinho Basta só pegarem num deles Não vale a pena dar a meter tudo lá Porque não vai funcionar Só funciona uma bola Ao mesmo tempo Continuando aqui nesta pasta hair O que nós vamos fazer é andar para trás Para a pasta data E vamos entrar na pasta Sigfx Dentro da pasta Sigfx Temos a pasta mesh Dentro da pasta mesh Temos a pasta ball Isto é o backup da minha bola original O que vocês vão fazer é Na bola que quiserem Pegam o fecheirinho E é só passarem Para aqui Para a pastinha E substituírem Façam um backup Se quiserem da bola antiga Da bola original Eu acho que ela está disponível aqui A bola original Se eu não estou em erro A default ball Exatamente Está aqui disponível Esta é a original Mas façam um backup Se quiserem garantir Que tem a mesma bola Olha o gold ball Se quiserem garantir Que tem a mesma bola Instalar a bola também Nada difícil Como podem ver a malta Muito simples Muito simples As instruções Explicam isto tudo Os campos Eu tenho os campinhos Que é o Fez Rail Pitch Eu acho que é estes Os novos Não é estes Os novos são estes Pitch 7 zip Ah eles estão compactados É por causa disso Estão compactados Para instalarem o pitch Estão a ver aqui Tem tudo Tudo direitinho Muito simples Vamos aqui à pasta Estão a ver aqui no mesh É só andarem Nesta mesma pasta mesh Pitch Estão a ver Pitch Tenho aqui a pasta pitch O que vou fazer É nesta pasta pitch Passar os campos Todos lá para dentro E a impressão minha Ou eu não tenho os campos Eu não cheguei a instalar os campos Pelo que eu estou a ver Malta É Eu não cheguei a instalar os campos Estão a ver Mas chegam aqui E instalam E instalam os campinhos todos Chegam lá E pumba tudo lá para dentro Podem mesmo substituir Não nem vale a pena substituir Pegam nisto Apagam acho que é o que está aqui E substituem isto tudo Deixem-me só confirmar Por favor Ok Eu vou ter que confirmar aqui A instalação disto Porque eu passei Pelo que eu estou a ver Eu meti o coisa errado Eu acho que eu meti este Eu meti este Eu meti este Eu não meti os pitches Pronto já estou a ver Que eu não meti os pitches Bem Eu depois eu explico mais à frente Eu depois eu explico mais à frente Como é que se instala No final do vídeo Eu faço aqui Eu vou fazer um cortezinho E depois falo aqui dos pitches E vejo já como é que se instala corretamente Porque eu pensei que tinha instalado Afinal não Não instalei os pitches Saquei-os Mas não instalei-os Mas os relevados aparecem Bem Esquisito Bem Já voltamos então aos pitches O que é que temos a seguir? O que é que faltam aos trophies? Já está Já expliquei tudo isto Falta só as vistas As vistas é muito simples Estão aqui a ver as minhas vistas É só As minhas vistas é colocarem Vocês não estão a ver Desculpem lá As minhas vistas Estão a ver? Tem aqui É só abrirem E colocarem os fecheiros Que tem lá dentro Das minhas vistas Aqui Documentos Sport Interactive Football Manage de 2017 Vistas E colocarem aqui As vistas Estão a ver? Só colocar aqui Estas vistas estão incompletas Estas vistas são as do FM16 Até vou apagá-las daqui Até vou apagá-las daqui Porque elas aqui não estou a fazer nada São as minhas vistas do FM16 Mas as minhas vistas que vocês acham Do FM17 É só colocarem aqui Pumba E depois dentro do jogo Que eu já ia fazer burradinha Dentro do jogo É só carregarem nos sítios Elas vão Aqui por exemplo Ao plantel Chegam aqui E importar a vista E importam Quora e plantel Que é a minha vista do plantel Pumba E ficam com isto assim Ver o adversário Olha Vista das seleções Chegam aqui Personalizado Importar vista Seleções Pumba Ficam com a vista das seleções Vista da seleção de equipa Chegam aqui Dentro da tática Importar vista Seleção de equipa Vista do treino Chegam ao treino Individual Estão a ver? Eu já tenho aqui Mas chegam aqui Importar vista Quora e treino Chegam aqui Ela fica aqui disponível E pumba Quora e treino Estão a ver? E ficam aqui com o quora e treininho Tudo, tudo, tudo E jáice Fantástico, fantástico Eu creio que já não falta nada Em termos de instalações De cenas Vou só faltar Ver os bits Mas muito importante Não quero deixar de frisar Aqui nos documentos Onde é que vocês metem Os jogos gravados? Aqui Na pasta games Estão a ver? Pasta games Os jogos gravados Depois é só carregar Aparece no vosso carregador Olha a quantidade de cenas Que eu tenho aqui De vídeos e tudo isso Táticas As táticas vão para aqui Pasta tactics É só meter as táticas aqui Muito simples As estratégias Isto é Aquelas cenas Tipo de gravar As instruções Isto é muito bom Muito bom Muito fixe Estão a ver aquelas instruções Todas que eu tenho gravado Está tudo aqui Lances de bola parada Set pieces Estão a ver aqui As bolas paradas É aqui que Ficam as vossas bolas paradas E podem gravá-las As vossas partidas gravadas Se quiserem gravar partidas Tipo guardar a partida É isto que fica É este fecheirinho PQM Depois podem enviar para os amigos Para eles verem a partida No computador deles Ou enviar para a Sport Interactive Para reportar bugs Os filtros Que eu não tenho muitos filtros Mas há aqui os filtros Tipo aquelas As cenas da shortlist Não, as shortlists estão aqui Desculpem As shortlists estão aqui Estes filtros É para outra coisa Estes filtros é para outra coisa As shortlists Estão a ver aqui Aquelas shortlists Que eu tenho falado Olha das avançadas promessas Que até falámos no último vídeo No último tutorial Está aqui A pasta shortlists Isto é para o FMC Não me interessa Não entra aqui Já agora estou a falar aqui de tudo As challenges asking prices Screenshots As imagens Tirarem fotozinhas dos jogadores Vem para aqui Se utilizarem o alt F9 E eu não vi o que é que eu fiz ali Ok Carreguei sem querer ali Estava a arrastar Estava a arrastar E eu creio que está tudo E as skins Se vocês tiverem uma skin Que queiram utilizar É para aqui Para esta pasta que vem As skins E depois é só Carregarem-na dentro do jogo Muito importante E eu acho que está tudo Malta Eu vou só fazer então Aqui um pequeno corte Só para falar ali Dos pitches Dos pitches Para então fazer a correção O pitchzinho então Malta Eu já descobri onde é que estava o erro Estava a ir à pasta errada Vou na mesma abrir programas Steam Steam Apps Como podem ver aqui no rato Common Football Manager Data Dentro da data Novamente SIGFX Mas em vez de ir ao mesh Que eu estava a dizer Para ir ao mesh não Textures E depois tenho aqui O pitch E colocam então A pastazinha aqui dentro Chegam aqui A pastazinha com os fecheirinhos Que tenho aqui Como podem ver Aqui do pitch Chegam aqui E metem tudo aqui dentro E substituem tudo Que pedi para substituir E ficam aqui então Com os vossos campos Façam isto com o jogo fechado Não se esqueçam Para não perderem nada E é tudo malta Ficam aqui então Os nossos tutoriais Eu acho que não me esqueci de nada Também se me esqueci Depois posso complementar Posso complementar mais tarde Como podem ver Não é difícil Instalar Instalar as nossas coisinhas Eu vou aqui abrir A minha pasta da FM Com o meu treininho Esperam que eu tenha gostado Malta Deixem um like Se gostaram Obviamente Se não gostaram Desta série Dos tutoriais Está um bocado demorada Eu sei Mas estou a fazer agora O meu esforço A tática Para que é que está ali A tática Para que é que está ali O intuito daquilo estar ali Se vocês entendem Como eu tenho feito os vídeos Até agora O intuito é Explicar o Ecrã Táticas Para facilitar a vossa navegação Na criação das vossas táticas Na criação de bolas paradas Nas instruções ao adversário E em tudo isso malta Por mim então foi tudo Espero que tenham gostado Não se esqueçam Se gostam do canal Se inscrever o canal Ajuda bastante Apoia bastante O likezinho Para saber que gostaram do vídeo Também Da minha parte então Um abraço a todos Portem-se bem E fui